A violência no trânsito é um dos problemas mais graves do país e é sempre nesta época que começa a campanha que alerta os brasileiros para a questão. Trata-se do movimento Maio Amarelo. A gente vai agora a São Paulo conversar com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção para os acidentes e mortes do trânsito. É um movimento mundial apoiado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do mês de maio, uma campanha publicitária irá chamar a atenção para aqueles problemas que são mais letais e recorrentes no trânsito. Como as ultrapassagens perigosas, o uso de celular ao volante e também aquelas pessoas que costumam dirigir embriagadas. Eu estou ao lado de Ricardo de Paula que é porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Quais são as principais ações que vocês devem trazer para os motoristas ao longo desse mês? O foco da Polícia Rodoviária Federal é nas ações de educação para o trânsito. Então, além das fiscalizações do dia a dia que a gente realiza, a gente vai estar reforçando por meio de palestras que a gente faz às vezes na própria rodovia, enquanto o motorista guarda ali a conferência da documentação. E também com palestras que a gente realiza por meio de um programa que a gente já tem faz algum tempo. Empresas, escolas, enfim, qualquer agremiação que necessite e solicite da polícia, a gente acaba atendendo. Então, o reforço das ações é basicamente nas ações de educação para o trânsito. Obrigado. E os números em relação à violência no trânsito são enormes. Somente no ano passado, 38 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Um prejuízo calculado pelo IPEA, um estudo de 2014, de cerca de 50 bilhões de reais. Então, se você não se convenceu ainda de que é perigoso e que precisa tomar cuidado ao dirigir, tem também essa questão financeira. Carla. Está dado o recado. Muito obrigada, então, Ricardo, pela sua participação.